Olá, amados, agloriosos, após a senhora a todos. Todos estão bem, né? Para a honra, glória, louvor e adoração ao nosso Deus. Ei, está passando por lutas, por provas? Está angustiado? Está difícil? O seu problema é grande? Você tem um grande gigante na sua frente? É difícil, né? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, você não pode reclamar, você não pode murmurar. Agradeça, consagre ao Senhor essa situação, porque o Todo-Poderoso quer te abençoar. Ele vai te abençoar. Você só precisa fazer o quê? Esperar o tempo do Senhor. Não agir, não ficar reclamando, não ficar murmurando, não ficar xingando, não ficar blasfemando. Antes, adorar, glorificar, honrar, dignificar o nome do Senhor teu Deus. Pois teu Deus é poderoso, majestuoso, glorioso para te abençoar. Ele vai te abençoar no tempo dele. Em nome de Jesus, creia, o teu milagre está chegando. Glória, glória a Deus. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.